E galera, antes de começar esse vídeo, olhem pro meu olho hipnotizante, olha que olho mais bonito Eu tô com o olho mais azul que, sei lá, o mar, eu tô com o olho muito azulzinho né Então antes de começar esse vídeo, estou de poderoso chefinho aqui pra avisar Para a galerinha que não é inscrita no canal, pra se inscrever aqui embaixo Pra deixar aquele likeão que essa partida ficou igual meu olho, linda Então deixa o likeão, compartilha e é isso, veja até o final, falow E galera, bora começar o nosso Bad Wars de hoje Estamos aqui de poderoso chefinho né, o nosso bebê com terno Nosso bebê que tem terno e tem olhos azuis, olha que, mano, olha que olho mais bonito Eu queria ter o olho assim, imagina o Cauê com o olho azul, a cor de piscina Meu Deus, que inveja, que inveja, tudo bem Cauê, tudo bem Tá bom Cauê, tá bom, só porque, só porque hoje eu tô frenético, a gente vai ganhar o nosso Bad Wars Tenho certeza, hoje a gente vai ganhar isso daqui, pode ter certeza E bom, tamo jogando modo solo né, já fiz um vídeo de modo solo, a galera curtiu pra caramba Então hoje eu tô reforçando a nossa dose de modo solo né Então bora lá, deixa eu já tampar a nossa cama aqui, proporcionalmente né O que que é proporcionalmente, é tudo igual né, mais ou menos ficou Faltou ainda bloco, mas tudo bem, beleza Bom, olha minha mãozinha, minha mãozinha de bebê ó Deixa eu bater aqui, ah não, tira, aí pronto Tá, eu tô esperando aqui pra poder já fazer o bloco pra ir pro meio, já pegar o nosso diamante Que é muito importante Como eu sempre falo, o diamante é muito importante pra gente melhorar as coisas né Então, já vamos lá, ou a gente pode tentar Hum, galera Pra se pensar né, aquele cara ele tá olhando ali Não, ele tá lá dentro, achei que o cara tava ali ó Não, então a gente pode, eu, não, eu vou fazer o seguinte Vou fazer o seguinte O cara, o cara tá indo pro meio véi Eu vou fazer uma ilha pro vermelho né O cara tá indo pro meio, a gente vai indo pra ilha dele né Mais fácil E galera, o que que eu ia comentar nesse vídeo né De solo, muita gente nos comentários do último vídeo que eu fiz Né, se eu não me engano era o Blind Como é que era o nome do vídeo? Acho que era Blindão, alguma coisa assim Que eu falei que eu estava muito forte no Bad Wars E a galera comentou bastante Muita gente falou que É, as minhas estratégias são boas Muita gente aprendeu com as estratégias Então, muito obrigado família Muita gente também comentou algumas estratégias que eles usavam Então é, a gente pode ficar trocando Essas figurinhas pra gente sempre fazer uma melhor estratégia no Bad Wars Sempre é bom o comentário de vocês E pra outra coisa que eu ia falar Que eu fiquei muito, muito feliz com vocês né Eu sempre gosto de falar isso nos vídeos Quando vocês, quando vocês, ó Quando eu fico feliz com vocês Eu falo, tá Quando vocês fazem palhaçada comigo Eu também vou falar Mas muita gente deu like no vídeo Deu, acho que 22 mil likes se eu não me engano Ou 21 Foi um negócio assim, mas foi muito like Então muito obrigado a galera que curtiu Por isso que a gente fez a segunda rodada Agora mostrando mais um pouco das minhas estratégias aqui né Bom, eu podia ter agressivado no começo aqui Só que, é, esse mapa ele não é tão bom pra agressivar Se vocês estão vendo, as ilhas são muito longes Então não vale a pena a gente agressivar tão longe assim né Vamos deixar esse rosa vir aí Que ele tá taradão pra cá Vamos deixar ele achar que ele tá bom né Daqui a pouco ele vai tomar na cabeça aqui Você vai ver, a hora que ele vir aqui Ele vai tomar uma na cabeça Que ele nunca mais vai, ele nunca mais vai ver que ele vai querer vir na nossa ilha Aqui ó safado aí, tá vendo, já tá até com medo Esse amarelo tá abusado Mas, vamos fazer o seguinte Tá abusado né Tá abusado né Você vai ver aqui a buzeira É que ele deu sorte que eu não tô Hum, eu não tô com meus, 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 meus ouros na verdade Pra fazer espada Mas é o bastante que eu vou fazer Vou terminar a ponte dele né Porque a gente é amigo também A gente termina as pontes da... Ixi, velho Ih, já caiu Ih, agora, agora complicou pra ele Complicou que eu tô vivo né E eu tô indo pra ilha né E ó, olha isso daqui Não, não Que que é isso Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Dois Matei Ai, meio de vida Cê é louco Cê é louco cachoeira Essa deu um pouquinho de medo Não vou mentir pra vocês Essa deu um friozinho na barriga Mas conseguimos Galera, já matamos uma equipe A equipe rosa E o melhor de tudo O melhor de tudo A gente conseguiu O nosso querido Diamante Ó o diamante aqui ó Que delícia Que delícia Nossa Essa foi boa galera Foi ótima Tá, vou Melhorar aqui as nossas coisinhas Deixa eu ver Melhorar a fornalha Melhorar a fornalha Depois eu colocar até Melhorar a fornalha E botar uma armadilha né Pra gente sempre saber Quando tiver vindo alguém pra cá E outra coisa que eu ia falar Que eu tava lendo nos comentários Que a galera mandou pra mim né Algumas dicas A galera falou pra eu tentar Arrumar a cama mais Proporcionalmente Que que é proporcionalmente Vou ensinar hein Cauê É cultura também Deixa eu Só fazer mais bloco aqui Beleza Proporcionalmente é tentar colocar Todos os blocos É Iguais Vamos dizer assim né Deixar exatamente Na mesma proporção Eu falei Eu falei tudo Mas não falei nada Ao mesmo tempo né Tipo deixar os blocos Certinhos né Não deixar por exemplo Um bloco faltando Um bloco a mais Um a menos É deixar exatamente Certo Então isso é proporcional Beleza Vocês também Aqui canal é de cultura também hein Então vou tentar deixar O mais proporcional né Já que a galera falou Maninho falou Tá dito O que vocês falam é ler hein Tá vamos pra cá E galera se vocês quiserem mais Bad Wars Pode botar nos comentários aí Deixar um likeão Se tiver muito like Eu faço mais um solo Ganhando aqui né Não sei se a gente vai ganhar né Lógico Mas né Pelo menos jogando uma partida Bolada Vamos lá Deixa eu ver aqui Ih meu Deus Não não Ah não Ô louco meu O vermelho já morreu Eu nem vi véi ó Acabei de tá Tá vendo nada Eu vou lá Vou lá no meio rapidamente O amarelo tá ali Tá Nossa Já A maioria do pessoal Já perdeu as camas Ah Outra coisa que a galera Falou pra mim Isso eu até vou falar em vídeo Muita gente perguntou Por que eu não faço espada De diamante Galera Isso daí é Assim eu poderia fazer logicamente Só que eu não faço por mim mesmo Eu vou falar por que eu não faço Porque eu acho que é desnecessário Fazer espada de diamante Por causa que quando você morre Você perde a espada de diamante Então Algumas vezes não vale a pena Você gastar tanta esmeralda Pra isso Então você vai gastar tipo Sei lá Seis esmeraldas Se não me engano é quatro ou seis Você vai gastar muita esmeralda Pra você não usar né Tipo você morre Por uma besteira E perdeu a espada de diamante Que é seis esmeraldas Então não vale Pelo menos na minha opinião Não vale espada de diamante Eu prefiro fazer sei lá Sei lá A calça Que vai ficar pra sempre Eu prefiro fazer enderpearl Que eu consigo Sei lá Socorrer Quando alguém vir na minha ilha Então eu prefiro fazer outras coisas Em vez da espada de diamante Beleza Essa é uma dica Pelo menos minha Que eu acho que é a mais interessante Não faço espada É difícil eu fazer espada de diamante Cara Só se a gente tiver muita Muita esmeralda Se eu estiver ostentando esmeralda Aí eu faço Fora isso Eu não faço não Tá Ó por exemplo Aqui agora Deixa eu ver Eu vou Nossa eu não acredito Se faltou uma Ei Calma Sempre faltando uma Tá eu vou Eu vou dar mais uma melhorada Eu vou dar mais uma melhorada É Deixa eu Pera aí Pera aí Eu tô confundindo tudo Pera aí Eu vou fazer Peitoral aqui Logicamente Agora eu vou dar uma Melhorada Eu vou fazer Eu vou fazer algumas Beleza E agora eu vou dar uma melhorada Nossa casa E aí eu vou fazer A última coisa que eu vou fazer Antes de ir pra guerra É o Bob Galera Team Bob Team Bob Team Bob nunca perde Quem é do Team Bob Bota nos comentários aí Eu sou Team Bob O que é o Team Bob? O Bob é o mais respeitado desse Brasil Não existe Ó Bob Olha pro meu olho Não existe Pessoa melhor que você Bob Você Bob É o que representa essa casa Se essa casa cair Bob Eu não sei mais de nada Tá bom meu sargento É isso Sargento Sentido Beleza Bob vai ficar aí Galera Bob defende a casa como ninguém Nunca vi alguém melhor que o Bob Deixa eu fazer aqui mais uma Ender Pro Eu vou guardar o resto E beleza Guardar o resto aqui Porque a gente não vai usar E né Não é bom a gente ficar usando item Que a gente não vai usar Beleza Eu vou fazer Hum Na verdade Não não Esse daqui eu vou fazer Deixa eu só fechar aqui Mais um pouco Pra galera Não vir destruir Cara Nossa ilha tá bem forte Como é que eu sei que tá bem forte A gente já tem bastante camadas De 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 madeira Então Quando a nossa ilha tá bem forte Quando tem muita camada de né De madeira Quer dizer que a ilha Está mais forte Foi o que eu falei agora né Eu repeti o que eu falei Mas deu pra entender né Sempre quando a ilha tá bem Bem dividida assim Em madeira É sempre bom né Porque o cara vai demorar muito mais Pra destruir Então ó Pensando em outra coisa ó Como eu sei que vai vir gente pra cá Pode vir muita gente Eu vou Priorizando as pontas As pontas sempre é bom priorizar Porque sempre a galera vai vir Ou daquela ponta Ou daquela ponta ali Entendeu Então sempre bom Priorizar as pontas Vou ir pro meio agora Já que a gente tá bem forte Tamo fortito Pra caramba Na verdade Já tamo Com bob lá Já tamo com bastante madeira Então já dá pra gente agora Agressivar né Agora Na verdade Peraí Não não Que que é isso Eu tô vendo Tá faltando uma pessoa E eu tô falando Ah não Isso é muito bonito Meu Deus Tá faltando uma pessoa E eu não vi isso Não nem vou Cara Nem vou Mano Você quer saber real Acho que eu não vou nem pegar Nem pegar a Dima né Cadê O time O cara que sobrou É do time Yellow Yellow é pra ali ó Deixa eu ver Onde tá esse cara Vamos ver aqui Essa bússola é sempre bugada Cara Essa bússola é a mais bugada Do mundo Véi Fica ver uma bússola Tão bugada na minha vida Não sei se o cara Tá pra aqui ou não Aí ó Vou seguir a bússola Véi Seguir a bússola Vai Aí a bússola tá falando reto Reto pra onde Bússola É mano Ferrou galera Bússola tá errada Ela tá falando pra eu ir reto Ai meu Deus Tá Vamos ter que achar na raça o cara Ó Ali Ah não Não precisava não Ele tá no amarelo Ainda ele tá na ilha dele Faz o seguinte galera Faz o Under Pearl Tacar lá na ilha dele E aí a gente Tenta finalizar ele né Como a gente tá over spawn Mesmo que ele mate a gente Ainda Ele vai demorar muito Pra destruir né A nossa cama Então dá tempo da gente Matar ele muito mais rápido Vou pegar uma ilha amiga aqui Pronto Deixa eu fazer a nossa Ender Pearl Nem vou fazer Nem vou fazer Só Melhorar o peitoral E a espada Aí já era Agora É A Ender Pearl aqui Eu sempre esqueço Onde fica a Ender Pearl É aqui Tá aí Eu vou fazer uma poção Só pra não Não perder o gás Pronto Ender Pearl Poção Aí Uma maçã Ah tá bom já Acho que já tá bom Tô fazendo demais aqui agora Já Deixa eu Colocar tudo certinho Ender Pearl Ah Ah tá bom Beleza Bora lá galera Bora tentar ganhar Falta um player E ele tá sem a cama Por sinal Então É assim Assim né Não vou falar que a vitória ganha ainda Não tem vitória ganha Não existe isso Porque Só ganha se você ganhar mesmo De fato Mas É uma vitória quase É quase uma vitória Vou comer aqui a nossa Tá caindo por ali Pra gente não errar mesmo Nossa Eu errei totalmente errado E agora Só vai pra cima Ó maninho Nossa Ou como Ou como Matei Boa Boa galerinha Terminamos aqui Conseguimos ganhar Mais uma de horas Espero que vocês tenham curtido Mostrei mais um pouco Das táticas Que vocês podem usar Se ajudou você de casa Por favor comenta né É sempre bom eu saber Que eu tô ajudando vocês de casa Então comenta assim Cauê Me ajudou bastante Melhorei pra caramba No Mad Wars E Você é fera Maninho Tá Essa última parte Você é fera Você pode colocar se você quiser Então muito obrigado família A gente ganhou de poderoso Sefinho hoje E é isso Até o próximo vídeo E Falou Tchau 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 Tchau